A gente tem que aguentar que Jair Renan, chamado 04, e sua mãe, que foi casada com Bolsonaro, mudem para uma mansão de R$ 3,2 milhões em Brasília, numa operação. Olha só essa operação. Essa mansão foi comprada um mês, um mês antes, olha que coincidência, um mês antes deles mudarem e foi comprada por um homem. E aí, um mês depois, eles já estavam morando lá. Esse homem mora numa casa modesta, a 30 quilômetros dessa. Ele comprou, né? O aluguel dessa casa, a preço de mercado, é R$ 14 mil. Olha aqui a mansão. O contrato é de R$ 8 mil. Sabe quanto ganha a advogada Ana Cristina Siqueira Vale no trabalho dela? R$ 8.100,00, como assessora de uma deputada. Esquemão, né? Ela sabe do que é dessa história. Eles conhecem, do progressista, o pessoal da Rachadinha conhece isso, do progressistas do Distrito Federal. Então, ela ganha R$ 8.100,00, mora numa casa no qual o contrato diz que ela paga R$ 8.000,00. Então, sobra R$ 100,00 por mês para ela viver. E que o valor de mercado é R$ 14.000,00. É isso que a gente tem que aguentar enquanto Lula não vem. Tem uma história de uma mansão que o Flávio Bolsonaro comprou em Brasília. Essa história está circulando aí. Não sei se já tem confirmação disso. Algumas pessoas até comentaram aqui no chat. Boa noite, Rodrigo, Daiane, todo mundo que está acompanhando aqui. Pois é, já tem uns trends de tópica, uns termos circulando no Twitter, que é Copenhague, a renda do Flávio Bolsonaro. E também Rachadinha, porque ele, com todo o seu suor do trabalho na Copenhague, conseguiu juntar dinheiro e comprar essa mansão em Brasília. Que é mais ou menos o valor pelo qual ele é investigado, no caso da Rachadinha. R$ 6.000,00, R$ 6.000,00 e pouco. Então, R$ 6.100.000,00 é o valor da mansão lá em Brasília, que fica no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Enfim, agora é investigar de onde saiu esse dinheiro. A gente sabe que tem todo um histórico de pagamento em dinheiro por imóveis, pela família Bolsonaro. Esse não é o primeiro caso. Então, mais um para a coleção aí. Agora, é curioso como Lulinha era o apontado aí como o cara mais rico, o dono da JBS e tudo mais. Então, o Flávio compra a mansão, o Lulinha... Quanto será que o Lulinha tem na conta bancária dele hoje? Vocês lembram? Lembra, Daiane? Tinha fotografia de uma mansão do Lulinha e era a sede da faculdade de agronomia da USP em Piracicópolis? Da USP, a Exalc. Você vai em Angra dos Reis, você fazia passeio, tinha pessoas que falavam que a ilha, que fim, não sei aonde, era do filho do Lula. E aí, você ia pesquisar, não tinha nada de ver do Lula. Mas os guias turísticos falavam dessa forma durante o passeio de lancha que você ia fazer por Angra. Então, essas teses todas, ela pegava muito do lado de cá, né? Do lado de lá, não pega muito. Mas tem muito parlamentar ironizando aqui. Eu vi, vou colocar aqui na tela também, um comentário do Orlando Silva, deputado aqui de São Paulo. Parece que o Bolsofilho comprou uma mansão em Brasília, o sucesso desse rapaz com o dinheiro é de rachar. Ironizando, justamente, a rachadinha. Então, também tem espaço para dar uma cutucada também e não perder o bom humor sem deixar de fazer a crítica política. Agora, está se achando, né? Porque, como o STJ mandou cancelar aquelas provas, que eram as provas das movimentações estranhas e suspeitas da rachadinha, agora ele está se sentindo livre, leve e solto, até para comprar uma mansão no meio dessa pandemia, com todas essas críticas. Enfim, eles estão achando que podem fazer o que quiserem, que isso aqui é quase uma monarquia, né? É impressionante. É, e é o filho mais queimado, né? E, realmente, é muita cara de pau fazer uma aquisição dessa no meio de investigações, né? O nome dele circulando aí em escândalos, queimando o filme do pai. Se bem que, enfim, o filme do pai está queimado de diversas formas, vem por vários motivos, mas, realmente, é muita cara lavada comprar uma mansão nessa época. É, a informação a confirmar é de que ele financiou metade da mansão, né? Custou 6 milhões, ele pegou 3 milhões emprestados, sabe aonde? No Banco de Brasília, ligado ao governador Ibanez, que, por sua vez, se elegeu com o apoio do Bolsonaro e tem um discurso, até certo ponto, bolsonarista. Às vezes, não tanto, né? Mas, enfim, não sabemos se teve alguma facilidade para conseguir esse financiamento ali ou se foi tudo dentro dos trâmites normais. Eu tenho lá minhas dúvidas, seríssimas dúvidas. 3 milhões é tão fácil conseguir esse empréstimo. E com base... A garantia é o quê? É o salário dele como senador, mas o mandato acaba, né? O mandato acaba. Eu não sei qual é a garantia. No meio de uma crise dessa, né? Comprar uma casa de... No meio de uma crise dessa. Comprar uma casa de 6 milhões e achar que ninguém ia ficar sabendo, né? É aquela situação que o cara está tão à vontade no que está fazendo, está se sentindo tão à vontade e pode sair comprando casas de 6 milhões e... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto